Álvaro Oliveira, que a bola chegasse num primeiro momento para Miguel Monteiro, que depois joga muito bem. De calcanhar para o Thiago Leite, atenção ao desvio e o golo! Marca! A bola vai embater no Miro. Este golo é mais do Thiago Leite até que do Miro, mas é... Alguma felicidade no primeiro momento, depois exagerou e agora atenção, pode marcar Thiago Leite, atira a defesa, a segunda bola e o golo! Marca o Gil Vicente, faz 2-0, golo o Diogo Ferreira. Eu não sei se o toque do Hugo tem o objetivo de colocar bola no imediato na baliza. Para a Idalécio, excelente, a Idalécio ali a receber, ainda vai ganhar bola a cair e aqui a recepção. A bola ainda escapa ali para a zona de Muriel e depois há a pênalti. Mais uma vez, Rodrigo Macedo pode marcar pela segunda vez na prova, atira e marca! O Braga ainda em... 18 anos, tem Enzanz, aí está ele mais uma vez, recebe o passe de primeira de Raya Lá. Na segunda parte, leva agora o Gil a poder criar perigo. Atenção, primeiro remato ainda, Thiago Leite vai para o ponto, a pé e marca! Época de estreia no escalão de sub-23. A eficácia ainda determina o resultado, não é? É que a bola é muito bem colocada pelo Ergo Ai, é um livre batido atrás do meio-campo e pouca, muito pouca proteção aqui sobre o lado esquerdo da equipe.